Oi gente, esse vídeo de hoje é muito especial, tá? É muito especial, muito legal. Por quê? Por que motivo? Vocês já devem ter visto aí na thumb e no título do vídeo. Vocês já devem ter visto tudo, entendeu? Já devem estar sabendo por que vocês viram aqui, é por causa disso, justamente por causa disso. Então vamos lá que eu estou animada. O vídeo de hoje é nada mais, nada menos do que um vlog de leitura de... Billy Summers, do Stephen King. Pra quem já acompanha o canal há mais tempo, sabe que meu primeiro vlog de leitura foi um livro do Stephen King. E foi meu primeiro livro do Stephen King. Então assim, foi a primeira leitura de King e o primeiro vlog de leitura do canal de sempre. Então assim, né, esse aqui vai ser o terceiro vlog de leitura do canal, tá? E é do segundo livro que eu estou lendo do Stephen King na vida. Então eu escolhi Billy Summers pra ler, porque eu vi que algumas pessoas falaram que esse livro é bom pra quem tá começando. É o último lançamento do King no Brasil, então assim, não podia estar melhor. Bom gente, pra quem não me conhece, pra quem nunca me viu antes, eu sou a May do canal Mayreads. E aqui estão as minhas redes sociais, me sigam lá pra gente ter uma interação melhor. Eu tô postando TikToks todos os dias, esse é o meu plano. Todos os dias praticamente, né, se não acontecer algo de errado ou algo assim. Mas todos os dias é o meu plano de postar TikToks lá na minha conta. Então me sigam lá no Twitter, eu também tô sempre muito ativa. Então é isso, se inscrevam aqui no canal pra já ficar atento nos vídeos novos que vão vir por aí. Por causa que agora é de força total, porque eu estou aqui, ó, de férias, estou de folga. Então eu vou focar aqui 100%. Então, depois disso, bora pro vídeo. Bom gente, eu já queria falar que eu comecei a ler o livro já, tá? Eu tô na página 85, então assim, eu já comecei a ler o livro. E assim, eu tô gostando muito. Eu tô gostando muito da escrita. Assim, a escrita é muito gostosa, né? Como eu já tinha reparado isso no Iluminado, que eu li o primeiro livro, né? Enfim, eu tô gostando muito. A letra tá sendo muito fluida, muito boa. De novo, eu sento na cadeira e eu leio assim, sem páginas, direto, sem parar, né? Eu já tô a 85, mas enfim. Eu tô gostando muito. E eu tô gostando muito do Billy Summers, do personagem. Eu tô gostando muito dele, porque às vezes ele tem umas sacadas meio sarcásticas, assim. Que não chega a ser engraçado, de rá, 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 estou morrendo de rir. Mas são piadas meio sarcásticas, assim. Um humor meio sarcástico. E eu gostei bastante disso. Eu gosto de humores sarcásticos. Então assim, me tira aquele sorrisinho, sabe? Aquele sorrisinho de... Enfim, gente. Eu só queria dar alguns adentos, assim. Que eu tô tudo listando direitinho o que eu vou pensando enquanto eu leio e etc. E fazendo notas. Então assim, as primeiras notas que eu tive nessas 85 páginas foram... Um, ele já começou num hotel. E eu tô traumatizada de hotéis, né? Hotéis e Kim. E não é uma boa combinação. Então eu já estou traumatizada. Não gostei. Segundo, quando ele falou da revistinha da turma de não sei quem lá. Eu já não consegui imaginar essa revistinha não sendo da turma da Mônica. Mas logo me arrependi, porque eles começaram a falar das meninas da revistinha. Então assim, né? Me arrependi um pouco. E terceiro, o menininho vizinho, que é amigo do vizinho dele, quando ele já tá lá na casa, se chama Danny. E eu sei que não tem nada a ver, porque isso aqui se passa atualmente. Mas mesmo assim, traumas, né? Traumas. A gente sabe como é que é. E gente, antes de eu começar a falar sobre o livro, que eu já tenho algumas coisas pra falar pra vocês. Eu só queria avisar que esse vlog de leitura não vai ter spoilers, tá? Tu pode ver assim, tranquilamente, que não vai ter spoilers, tá? Confia em mim, eu não vou dar spoilers de nada. O máximo que eu vou fazer é falar, tipo assim, sobre algumas cenas específicas, mas que não fazem contribuição nenhuma essencial pra história, e que não são de fato spoilers, assim, tão importantes, e que não vão machucar a leitura de vocês. Enfim, gente, então, antes de eu começar a falar sobre o livro em si, né? Que eu já tenho algumas coisas pra falar sobre ele. Fiquem agora com eu fazendo o unboxing desse livro aqui, porque eu me gravei abrindo logo que ele chegou em casa. Eu não consegui esperar pra ficar explicando pra vocês nessa parte em si, mas eu me gravei abrindo, então aí está o unboxing tão desejado de Billie Summers, do Stephen King. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Contando um pouquinho sobre o livro pra pessoas novas que chegaram aqui de paraquedas, que só vão ver o vídeo, assim, meio aleatoriamente, Billie Summers conta a história de um moço que ele mata pessoas por dinheiro, só que ele não faz isso de qualquer jeito, ele só mata as pessoas, ele só aceita os trabalhos se foram pessoas realmente ruins, se ele tiver que matar pessoas realmente muito ruins, e aí sim ele fica, ele aceita o trabalho e faz e mata a pessoa. Mas, enfim, nós estamos nessa história com Billie Summers, esse matador de aluguel, digamos assim, e ele é instruído a um novo trabalho, a um último trabalho, o último trabalho de sua carreira que ele vai aceitar. E em favor disso, né, é um trabalho que, assim, é muito dinheiro, ele nunca tinha recebido tanto dinheiro, assim, por um trabalho, ele fica até meio suspeito, assim, meu Deus, por que tanto dinheiro? E, assim, ele acaba aceitando, mas esse trabalho tem algo meio difícil, assim, por causa que é um cara que ele tá meio fugido, assim, ninguém sabe muito bem sobre ele, a única coisa que sabem sobre ele é que alguém quer que ele morra, então, assim, ele não sabe praticamente nada do cara, ele tá só indo no escuro, mas, enfim. Então, né, gente, ele aceita esse trabalho, mas ele vai com o pé atrás, né, porque ele sabe que tem alguma coisa meio estranha, assim, ele faz as pesquisas dele, ele não acha nada de muito errado, assim, mas, ainda assim, tá meio estranho. Então, pra esse trabalho é um negócio um pouquinho mais trabalhoso, por quê? Porque ele vai ter que se mudar para o lugar onde esse cara está, que querem que esteja morto, né, e ele vai ter que ficar por um tempo indeterminado lá, por causa que esse cara está na cadeia, e ele vai ter, tipo, um julgamento, algo assim, pra ver se ele vai poder sair ou não. Mas essa pessoa aí que pagou ele não quer que ele saia livre, né, ele quer que ele morra, ele quer que... Então, acontece que o Billy se muda, né, pra uma casinha normal, pra um lugar normal, tudo tranquilo, e ali ele começa uma fachada, porque ele tem que estar ali por algum motivo, né, ele não pode estar simplesmente ali por querer estar por tanto tempo assim, é meio incomum. Então, ele tá ali pra escrever, ele vai se fingir de escritor e ele vai escrever um livro. Esse livro nada mais é que mais ou menos uma autobiografia, só que mudando os nomes, ele não quis expor assim, então ele muda os nomes das pessoas, mas é uma autobiografia, é ele contando sobre a vida dele, o que aconteceu na vida dele, e expondo ali os traumas e o que aconteceu e toda a vivência que ele teve. Então, assim, né, é meio pesadinho, já que pude ver ali nessas primeiras 85 páginas, que é um pouquinho pesadinho assim. Enfim, gente, é isso pra esse primeiro dia que eu estou lendo Stephen King, Billy Summers, essas mesmas coisas, assim, o que eu estou achando, eu tô gostando bastante, a leitura tá sendo bem fluida, tá sendo muito legal, então, assim, estou com altíssimas expectativas, tá sendo muito gostoso de ler, então, assim, vem muito aí, eu estou sentindo. E bom, é isso pro primeiro dia, vejo vocês depois, então, tchau! Bom, gente, voltei dia 2 lendo Billy Summers, e aqui vai o que eu estou achando até o momento. Bom, gente, como vocês podem ver, eu acabei de gravar o vídeo sobre as novas espécies, né, ainda estou com a roupinha, lookzinho e o fundinho igual, mas eu tinha que vir aqui falar um pouquinho sobre o Billy Summers, falar como está sendo a minha leitura até o momento, e fazer alguns adendos, né, falar algumas coisinhas. Antes de eu começar a ler esse livro, eu já tinha visto um booktuber e bookstreamer falando sobre esse livro, e dizendo que era um livro pesado, que tinha coisas pesadas, e que tava, assim, tendo que parar pra respirar pra ler o livro, porque era pesado, e, assim, eu não entendi muito bem por que esse motivo seria pesado, e eu não peguei muito no momento, mas agora que eu estou lendo, que eu estou na página 108, eu entendi, e eu vim aqui, né, falar um pouquinho disso pra vocês. Bom, gente, como eu já tinha falado antes, o Billy, ele tem que escrever um livro, né, e o livro acaba sendo meio que uma autobiografia. Então, com isso, ele começa a contar coisas do seu passado, e, assim, a gente vê que a história dele não foi nada fácil, foi muito difícil, foi muito cruel. E isso realmente, né, me pegou, e aí eu fiquei que nem o moço booktuber que eu ouvi falar, eu fiquei tendo que parar de ler pra respirar. A parte, assim, que me deu um sentimento de, assim, lacrou, sabe, uma coisa, tipo assim, olha o feixe, mas que não é feixe, né, que é o contrário, mas, tipo assim, é a mesma sensação, é que eu gravei a partecinha, vou botar aqui na tela pra vocês verem, e é a parte que ele tá contando sobre a mãe dele, que vai ao júri prestar sobre a irmãzinha. E o júri meio que fala ali, né, o juiz fala pra ela que ela deveria botar o Billy na terapia e tal, pras coisas se fluírem melhor e etc. E aí ela fala, ah, claro, com certeza eu vou botar. E aí depois ela vira pro Billy e fala algo do tipo que as pessoas acham que a gente é rico, que as pessoas acham que a gente tira dinheiro do ar, assim. E isso, minha gente, isso me deu, assim, um... Me deu um negócio, assim, não sei o que aconteceu, eu fiquei... Oh, meu Deus! Por quê? Por causa que isso é uma coisa triste. Por causa que psicólogos, né, eles estão aí em peso, fazendo o trabalho de ajudar as pessoas e ajudar a gente. Só que muitas vezes pessoas mais, assim, mais humildes, mais carentes, que precisam muito de terapia, não têm acesso porque não podem pagar. Então, assim, realmente foi uma coisa que, assim, pegou no meu coração. E outro fato também é que muita gente não leva a terapia a sério. Então, por exemplo, ela podia até ter um pouco de dinheiro que desse pra terapia dele, mas ela achou que não era o mais importante, então que não precisava, sabe? E que, na verdade, precisava sim, era muito necessário. Terapia todo mundo deveria fazer e, assim, é um conselho pra todo mundo. Então, assim, né, isso meio que me pegou ali no meu coração. Eu fiquei... Ah, meu Deus! Jesus! E mais uma coisinha pra finalizar o vlog desse dia, né, é que, minha gente, eu queria ter a inteligência de Billy Summers. Eu queria ter a inteligência desse homem, porque é minha Nossa Senhora. O cara tá ali, três personalidades diferentes, quatro, né, muita coisa acontecendo. Ele tá arrumando tudo e tá pensando como ele vai fugir, como vai fazer e como vai acontecer. Então, assim, meus amigos, esse homem é perfeito, né? O homem mais inteligente do universo. E, assim, né, eu não sei, eu sou muito desconfiada com esse caso, né, que ele tem que matar esse cara. Eu estou muito, muito desconfiada, com medo. Parece que tem algo muito errado aí, tipo, assim, ele sabe disso, mas ele só continua porque ele já entrou nessa, não dá pra sair. Então, assim, eu estou com medo, né? Só não quero que ele morra, mas... Enfim, né, é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse dia aqui. Esse foi o dia 2, né, que eu tô gravando. Então, assim, por enquanto é isso que eu estou achando. Estou gostando muito, a leitura é gostosíssima. Ah, e mais uma coisa. Antes de terminar esse dia aqui, sempre que eu leio a Billy Summers, eu fico com uma vontade gigantesca de escrever, né? Por causa que o Billy começa a falar sobre escrever o livro dele, aí eu fico com uma vontade gigantesca de escrever também. E é muito legal, eu tô gostando muito, mas não tá me ajudando muito, porque toda vez que eu começo a ler, eu quero escrever. Aí eu paro de ler pra escrever. E aí eu fico nessa coisa pra sempre, né? Mas, enfim, esse foi o dia 2. E é isso, gente. Até depois, até mais tarde. Depois eu falo com vocês. Oi, gente. Voltei, né? Voltei aqui para finalizar esse vlog, porque eu gostaria de dizer que eu acabei de ler Billy Summers. Eu acabei, literalmente acabei. Eu tava fazendo, assim, uma maratona muito forte pra terminar logo esse livro, pra encerrar esse vlog de leitura pra vocês. E, assim, gente, olha, eu tenho muitas coisas pra falar. Muitas mesmo. Primeiro, assim, primeiro de tudo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu ritmo de leitura pra ler esse livro, porque, assim, esse livro é muito bom. Eu gostei muito, tá? Já adiantando. É, assim, eu gostei... Olha, já vou até falar assim, eu gostei mais do que O Iluminado, por incrível que pareça, né? Porque O Iluminado é um clássico dele, é um dos mais famosos. Mas, assim, sendo bem sincera, eu gostei desse aqui mais do que O Iluminado. E, assim, o meu ritmo de leitura foi parecido com o do Iluminado, falando aqui porque, né, esse é o segundo livro que eu leio do King, o primeiro foi o Iluminado, como eu já tinha falado antes, que até tem vlog de leitura dele também aqui no canal, né, que foi a primeira vez que eu li King, então, se vocês quiserem ver a minha primeira experiência com o King, está aqui no canal, tá? Vocês só baixam um pouquinho ali, dão uma procurada, que tá por aí, não é um vídeo tão antigo assim. Mas, enfim, o meu ritmo de leitura foi parecido com o do Iluminado, eu demorei um pouquinho pra ler, foi mais lento pra mim ler, mas não é num sentido ruim, assim, não é num sentido que eu não gostei, eu que tava sendo arrastado, não. Toda vez que eu pegava o livro pra ler, assim, como esse aqui, eu li, assim, no mínimo 100 páginas, numa sentada só. Mas o que acontece é que o negócio do estímulo para voltar a ler. Então, assim, esse que é um dos principais problemas, esse é o eu querer pegar de novo pra continuar lendo. E, sinceramente, gente, um dos motivos que eu tenho acabado de ler esse livro hoje, né, agora, é porque eu fiz dois dias, assim, os últimos dois dias, eu fiz intensivão de leitura pra terminar o livro pra eu poder gravar o final desse vlog. Porque eu tava se estendendo muito, assim, tava ficando muito tempo dentro desse livro e não acabava nunca esse vlog de leitura e eu queria acabar de uma vez pra, né, postar o que eu estava achando a respeito, postar o que eu estava achando do livro. Mas, enfim, né, acabei agora. E, assim, eu gostei muito, como eu falei, talvez eu tenha gostado até mais do que O Iluminado, porque eu não sei, o estilo de narrativa, eu não sei, a história em si, eu acho que me pegou mais, os personagens me pegou mais, por causa que eu me apeguei muito mais ao Billy. E, assim, foi uma jornada muito mais interessante, assim, eu acho. Claro que O Iluminado é uma coisa, assim, mais terror, assim, meio suspense, uma coisa mais, assim, assombrações e tal, e o hotel. Então, assim, é realmente outra pegada. E esse aqui é mais diferente, é mais o negócio de crimes, né, é um negócio mais policial, assim, não policial, porque ele não é policial, mas, enfim, vocês entenderam, é uma pegada mais diferente, assim. E, enfim, eu gostei mais, eu não sei, eu gostei mais desse livro aqui. Mas, enfim, falando um pouquinho sobre a história em si agora. Tem alguns trechos que, assim, por uma obra do destino, né, que deu certo, essa minha ordem de leitura, que é o primeiro livro iluminado e agora pulei pra esse, meio que deu certo, por causa que tiveram várias referências iluminadas nesse livro aqui. E vai passar uns trechinhos aqui na tela, que, né, foi quando foi aparecendo, eu fui identificando, e eu gravei um pouquinho, né, uns trechinhos pra vocês darem uma olhada, né, que eu achei bem legal, eu gosto quando isso acontece, né, não sei se é algo típico do King fazer isso, porque, né, é só ler esse é o meu segundo livro. Mas, enfim, eu achei bem legal. Assim, gente, uma coisa que me surpreendeu durante o livro é que, assim, eu tava mais ou menos ali no meio do livro, tá, isso não é um spoiler, tá, eu não vou dar spoilers como eu sempre faço, mas, assim, lá mais pra meio do livro, meio pro fim do livro, eu achei que ia acabar ali, e deu, e pronto, e que ia ser só mais ou menos aquilo, mas não, aconteceu várias outras coisas, e eu fiquei, gente, como assim? E esse livro não vai acabar nunca mais? porque eu achei que ia ser só aquilo ali, que esse caso, e acabou, mas acabou que teve um desenrolamento, né, um negócio que deu bastante coisa, bastante, né, um negocinho, né, e aí acabou que, acabou desse jeito, pra quem leu já sabe, né, que fica aqui no coração. Mas, gente, sim, eu só queria dizer pra vocês que eu não chorei, tá, porque eu tenho uma fama de chorona, eu chorei no, no outro do King, não, porque não tem nem o que chorar, mas eu chorei no meu outro palco de leitura da Canção de Aquiles, então, assim, eu estou em just, né, aqui, fim do ano e tal, e a pessoa está chegando no final do ano, e a pessoa está mais sensível, eu achei que eu ia chorar, sinceramente, mas não chorei, não é desse tipo, assim, não chorei, por mais que eu tenha me apegado, bastante os personagens, toda a história e tal, mesmo assim, não foi tanto, assim, não tive tanto apego, né, eu não sei qual é essa minha dificuldade de me apegar aos personagens do King, eu não sei porquê, tipo, o Danny, do Iluminado, eu gostei bastante dele, ele era muito fofo, eu estava torcendo muito por ele, mas, assim, sinceramente, não foi um apego tão gigantesco assim, eu só estava torcendo muito por ele, mas não foi um apego, o Billy, eu me apeguei um pouquinho mais, eu gostei bastante do personagem do Billy, eu achei ele muito interessante, assim, toda essa coisa de ele só fazer trabalhos para gente ruim, e etc, e como foi a história de vida dele, como foi complicado tudo isso, e, assim, eu achei muito interessante, achei muito legal, mas, assim, não é um dos personagens que eu mais me apeguei na vida, então, sei lá. Mas, de verdade, assim, gente, eu gostei muito, eu dei 5 estrelas para ele no Scooby, porque, realmente, eu gostei bastante, para o Iluminado, se eu não me engano, eu não lembro se eu dei 5, eu acho capaz de ter dado 4, ou 4,5, mas, assim, esse aqui eu gostei bem mais, então eu dei 5 direto, porque, assim, foi muito bom, é, assim, e quando a gente lê um livro do King, a gente entende de por que que o King é o King, né? Porque, assim, escrita maravilhosa, incrível, super fluida, muito gostosinha de ler, não dá vontade de parar nunca, envolve muito, e, assim, parece que os personagens são de verdade mesmo, parece que aconteceu de verdade o negócio, porque é realmente muito legal, e, assim, gente, uma coisa que eu gostaria muito de exaltar nesse livro é o fato de que o personagem, ele escrevia um livro durante a narrativa, né? Então, ele está fazendo seu trabalho, mas como para ser, tipo assim, um passatempo e para ser, tipo, um negócio para cobertar o que ele estava fazendo de verdade, ele estava escrevendo um livro que era a biografia da vida dele, né? Contando ali, e ao longo do livro ele ia escrevendo e a gente ia conhecendo mais sobre ele, sobre a vida dele, sobre o que aconteceu com ele. Então, assim, era muito interessante a forma com que ele estava escrevendo, e era muito interessante as observações que ele ia fazendo enquanto ele ia fazendo o livro. Tem uma parte do livro que até, assim, me marcou bastante, assim, se eu marcasse livro com postices, que não é o que eu gosto muito de fazer, eu não marco livros, mas se eu fosse para marcar uma frase desse livro, eu marcaria essa, que é uma parte, eu não lembro exatamente se eu fiz uma filmagenzinha dele, mas eu sei que eu tirei uma foto, mas, enfim, é uma parte que o Billy faz uma observação de que, à medida que as histórias vão ficando mais densas e que as histórias vão progredindo, né, no quesito escrita, no quesito escritor, as histórias vão ficando mais pesadas para se escrever e mais difíceis de se escrever. Então, acaba que muitos escritores acabam desistindo e que muitos livros não têm final e que muitas pessoas não escrevem livros porque acaba ficando muito pesada, é uma carga muito pesada para se segurar, para pensar, para juntar todos os pontos e acaba que as pessoas não continuam muitas vezes e que acaba ficando muito pesado falar sobre certos assuntos ou tocar de certas formas em livros. E isso me marcou muito porque é muito verdade, porque, para quem não sabe, eu costumo não falar disso porque, assim, eu não gosto de falar, porque parece que se eu falar vai dar meio azar, assim, eu não sei. Mas, enfim, eu gosto muito de escrever e eu estava com alguns projetos, se é que me entendem, eu estava com alguns projetos em andamento e eu estava levando um bem a sério, eu estou levando um bem a sério, mas estou em pausa. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque é um enredo denso, é um enredo difícil, é um enredo complexo, com muitas coisas para se adicionar na história, com muitos personagens, com muitas tramas e isso acaba pesando. E isso acaba pesando logo no início e imagina depois, no meio, sabe? Então, é um peso que eu acho que no momento eu não conseguiria carregar e que no momento eu não conseguiria levar para frente. Então, eu penso que sempre tem outra frase de outro filósofo, né? Que não é um filósofo, que na verdade, assim, é um streamer, né? E esse streamer a maioria das pessoas conhece, né? É que eu assisto, eu gosto bastante do conteúdo do Cellbit e há muito tempo atrás, acho que foi até no início desse ano que ele ainda estava fazendo o stream normal ou no ano passado, até finalzinho, eu não lembro exatamente, acho que era esse ano ainda, ele estava fazendo umas gameplays aleatórias e ele estava falando sobre o RPG dele. E aí ele falou para as pessoas começarem seus projetos básicos, para começar fácil, simples, porque se começasse muito grande, não ia aguentar a pressão e é isso que eu senti. Então, assim, é muito isso, esse livro aqui acrescentou nisso, porque é verdade, à medida que você vai escrevendo, que você vai penunciando, que você vai adicionando coisas, que a história vai andando para frente, começa a pesar. E se você não consegue carregar, se você não tem a prática e a força para carregar isso, você não vai conseguir carregar e você vai acabar abandonando, deixando para depois. e, assim, realmente eu senti isso, né, e deu no coração porque é a verdade. Então, assim, filosofei aqui, falei de várias coisas, né, aleatórias um pouco, mas, enfim, para quem escreve já tem isso, sabe disso. Então, assim, eu achei bem interessante essa parte, gostei bastante dessas partes que falam sobre a escrita e etc. Eu achei muito legal, muito interessante. Então, assim, foram as partes que eu mais gostei, assim, e era muito engraçado, porque eu acho que eu já falei isso em algum outro videozinho aqui pelo meio do vlog que toda vez que eu leio esse livro aqui, que eu estava começando a ler, assim, às vezes eu pegava o livro e lia duas, três páginas e eu tinha que parar o livro porque me dava vontade de escrever. Porque era muito incrível, porque ele começava a falar sobre o livro dele e coisas assim e eu ficava, ai, meu Deus, eu quero escrever e aí eu tinha que parar de ler para escrever. Então, assim, eu não sei se o livro fez coisas comigo. Ele fez coisas e eu não sei explicar exatamente. mas, enfim. E assim, gente, eu não sei muito mais o que falar, é basicamente isso. Eu dei cinco telapenas no Scooby, eu achei muito bom, gostei mais do que Iluminado, por incrível que pareça, eu achei que, né, eu não sei se é considerado crime eu dizer isso, né, para os fãs, eu não sei se é considerado crime eu dizer que gostei mais desse do que do Iluminado, porque, né, esse livro é relativamente novo e não sei, né, mas, enfim, se for um crime falar isso, que eu gostei desse mais do que Iluminado, sinto muito, mas é o que eu achei, é o que, né, deu certo. Mas, enfim, é basicamente isso. E, bom, gente, eu acho que é isso, eu acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui. Eu gostei muito de fazer e, assim, eu demorei muito tempo lendo esse livro, então, assim, esse vlog foi interminável, eu, sinceramente, não aguentava mais, eu só queria terminar de logo de ler para encerrar esse vlog, para mostrar para vocês o que eu achava, para encerrar essa história e para partir para alguma nova, né. E, enfim, eu gostei muito, pretendo sim ler mais coisas do King, tá, vem muito aí, e se vocês quiserem que eu continue fazendo essa série de vlogs de leitura com livros do King, comenta aqui embaixo, porque, né, já que eu fiz o primeiro livro que eu li do King e agora estou fazendo o segundo, e se eu continuar fazendo, né, se vocês gostarem, se vocês acharam legal, enfim, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima, me sigam aqui no canal, se inscreve, deixa o like, comenta aqui o que acharam, se apoiam mais vlog de leitura do King, porque aí eu vou saber se vocês gostaram do vídeo e tal, se foi legal para vocês, enfim, me segue nas minhas redes sociais, porque lá eu falo mais recentemente sobre livros, sobre o que está acontecendo na minha vida, também, e não só totalmente sobre livros, no TikTok eu posto vídeo quase todos os dias, sempre tendo produzido com o dedo para lá, às vezes não dá, mas a rotina é meio apertada, enfim, é isso, espero que tenham gostado, e é isso, até o próximo vídeo, tchau!